Você não tem um pingo de dó de mim Eu te dou amor, você me dá capim Me deixa aqui pastando na quiçaça da paixão Nada do que eu faço, você dá valor Eu sou violeiro, ele é doutor Se passa de carrão, mas no seu coração Tá faltando amor Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Você não tem um pingo de dó de mim Eu te dou amor, você me dá capim Me deixa aqui pastando na quiçaça da paixão Nada do que eu faço, você dá valor Eu sou violeiro, ele é doutor Se passa de carrão, mas no seu coração Tá faltando amor Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Já que ela nem me olha, eu abraço a viola e vou pro boteco É aí que ela enche o caneco No ponteio da viola, essa moça chora Você não tem um pingo de dó de mim Eu te dou amor, você me dá capim Me deixa aqui pastando Na quiçaça da paixão Nada do que eu faço, você dá valor Eu sou violeiro, ele é doutor Se passa de carrão, mas no seu coração Tá faltando amor